Tá achando que eu vou perder o meu tempo sofrendo Tá pensando que eu vou gastar minha grana bebendo Olha bem pra você Você não vale um real O meu coração já conhece o teu tipo Eu tô vacinado, não corro perigo Na escola que você estudou Eu já fui professor Olha só onde eu tô Todo mundo me conhece, sabe bem quem eu sou Tenho fama de pegador, sou destaque Cê sabe que elas vão gritar Olha aí o PPA Todo mundo me conhece, sabe bem quem eu sou Tenho fama de pegador, sou destaque Cê sabe que elas vão gritar Olha aí o PPA 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 Tá achando que eu vou perder o meu tempo sofrendo Tá pensando que eu vou gastar minha grana bebendo Olha bem pra você Olha bem pra você Todo mundo me conhece, sabe bem quem eu sou Olha aí o PPA Todo mundo me conhece, sabe bem quem eu sou Tenho fama de pegador, sou destaque Cê sabe que elas vão gritar Olha aí o PPA 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 PPA